Olá, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou mostrar mais uma etapa daquela obra de 150 metros, que eu tô mostrando desde o zero pra você aqui do canal. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Nos vídeos anteriores, nós vimos a fundação, nós vimos as paredes. Agora, é a etapa da concretagem da laje, que também eu tinha falado no vídeo anterior, que a gente ia ver as formas. Então, na parte de baixo ali, dá pra ver as formas montadas, as escoras. Quando eu fui lá em cima, estava entre vir um caminhão de concreto, que tinha terminado aquele, e daí estava aguardando o outro. Então, eles estavam fazendo alguns ajustes. Então, você consegue ver uma parte concretada e uma parte sem concretar. E aí, você consegue ver a ferragem e consegue ver já o perímetro da parte de cima. E tá ficando um espaço bem legal, porque as peças estão de um tamanho adequado, não estão nem muito grandes e nem pequenas. E no outro vídeo, eu já quero mostrar a parte das paredes de cima, porque eu também tô curiosa. Nessa obra, também no outro vídeo, eu quero ver se eu mostro pra você, porque nós vamos precisar fazer uma pequena alteração na fachada. Porque o seguinte, quando nós fizemos esse projeto, a minha cliente só tinha dois carros. Só que o filho dela mais velho é grande. Então, a gente vai fazer uma pequena alteração. Sabe aquele pilar do detalhe da fachada que eu mencionei no vídeo 1? Então, eu vou ter que tirar ele, mas eu vou ter que criar um outro elemento na fachada, que fique do superior pra cima, pra que a casa continue bonita, continue charmosa, mas que ali no térreo, eles consigam colocar o terceiro carro que eles estão precisando. Tá curioso pra ver como é que vai ficar essa fachada e os ambientes do piso superior? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá o seu joinha nesse vídeo, porque ajuda a fortalecer e a fazer o canal crescer, pra que eu possa levar os meus vídeos para cada vez mais pessoas. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.